Meu nome é Stephanie e eu tenho uma confecção de vestidos longos, estampados. Eu acho que a nossa maior virada de chave foram as estratégias passadas na mentoria, as estratégias de lançamentos, de campanhas. Então, isso foi algo que, de início, logo na primeira estratégia que a gente fez, a gente já pagou o investimento da mentoria e foi, assim, incrível o resultado. A Sabrina representa no nosso e-commerce uma profissionalização a mais. A gente estava num estágio de amadorismo e, quando a gente conheceu a Sabrina e veio para o programa, parece que as coisas, assim, começaram a andar e mudaram de uma forma muito mais profissional. Nosso aturamento foi de 3 milhões de reais. A gente está muito feliz com esses resultados porque, realmente, aplicando as estratégias, fazendo, né, vendo as aulas e, claro, né, que só tem resultado quem faz. Então, aí, a gente consegue chegar nesse resultado aqui. Resumindo a mentoria em uma palavra, eu acho que a palavra seria escala.